Olá pessoal, estamos em abril de 2023, o YouTube mudou as coisas de lugar aqui, estamos aqui para mostrar como ficou, para você encontrar a descrição de um vídeo, pode querer ler o que está na descrição, ou talvez até identificar algum link que na descrição está. Tudo isso usando o NVDA, tá bom? Então vamos lá, em 7T... Então esse aqui é um vídeo do canal do Projeto 1.9, ele está pausado aqui, quer ver? Eu vou dar a barra de espaço, o NVDA, dessa vez, ok? Parei. Então o objetivo é chegar na descrição e identificar se tem algum link lá, tá bom? Então vamos nessa. Eu vou pressionar em 7 barra de espaço, estou no modo navegação, tá bom? Ctrl Home, Diálogo. Olha, é o seguinte, depois de pressionar Ctrl Home, eu estou no início da página, eu vou pressionar o número 1 do alfanumérico. Eu estou no título do vídeo, se eu descer apenas com a seta, eu chego lá, vai demorar um pouquinho, mas chega, quer ver? Eu vou pressionar a seta para baixo aqui umas 15 vezes. Ó, quase chegou, seta para baixo. Viu? Aqui, ó, seta para cima. Então, conclusão, quando chega ali onde ele fala visualizações, logo abaixo está a descrição. Só que ele mostra só um fragmento dela, quer ver? Eu vou descendo com a seta, ó. O NV, NV, de usuário, interagir, botão mostrar mais. Botão mostrar mais. Se você quiser visualizar a íntegra do que está na descrição, você tem que dar Enter aqui. Aí você fala, então, eu vou ter que fazer desse jeito? Você pode, né? Mas, por exemplo, tem um caminho aqui que fica mais rápido, né? Eu pressiono em 7 e F7. Lista de elementos link. Do Shift Tab. Lista. Link. Ele está procurando por links, eu vou apertar B. B. Botão. Aí, botão, eu quero que ele procure botões. Eu vou dar Enter. Agora, eu vou dar Tab de novo. Então, eu vou procurar. Olha aqui, ele já falou mostrar mais, porque eu estava nele, né? Mas, eu vou pressionar Ctrl Home, porque vai abrir assim, né? Então, vamos lá. Letra M até mostrar mais. M. Mini Player M. Modo T.A. M. Marque este vídeo como M. Mais as M. Mostrar mais 23 de... Esse 23 é a ordem que ele aparece. Não é mostrar mais 23, alguma coisa, tá? Eu vou dar Enter. 760. Então, pronto. Já está sendo apresentada na íntegra a descrição. Deixa eu ver onde é que eu estou. Vou dar a seta para cima. Interagir com o chat GP. Aí, olha, ele está no mesmo lugar. O complemento tornando-o de... Em suma, deficiência... Aí, você fala... Me disseram que tem um link aqui. Vamos procurar? Isso vai descendo com a seta. Lembram. Link para gerar a... Link HTTP. Link para ger... Então, se eu quisesse acessar, olha... Link HTTP. Aqui, seria só dar Enter, né? Então, seta para cima. Depois, Tab. HTTPS. Aí, olha, está focalizadíssimo. Aí, eu dou Enter aqui. Então, para você identificar a descrição, basta que você faça isso. E, é claro, na medida em que você desce com a seta, você vai descobrindo ao que se refere um link. Porque, por exemplo, aqui, olha, seta para baixo. Vou dar um Tab. Pulou para outro link. Aí, mas o que será esse link? Eu dou seta para cima. Link para download. Olha, download de alguma coisa. Seta para cima. Em branco. Link HTTPS. Barra, barra. Aqui, outra coisa. Seta para cima. Link para gerar a chave API no chat GP. Ah, link para gerar a chave. Enfim, quando você assiste o vídeo, a pessoa normalmente fala, né? A gente não começa para a descrição. Então, ela fala, link para isso na descrição, link para aquilo na descrição. Isso torna mais fácil a sua procura aqui dentro da descrição, tá bom? Então, está aí, pessoal. Eis aí uma forma, ou duas, né? Uma com a setinha e a outra com a lista de alimentos do NVDA, para você visualizar a íntegra da descrição de um vídeo aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado por assistir. Nos ajude a fazer o YouTube levar mais longe esse conteúdo. Se gostou, basta curtir esse vídeo. Conheça também os nossos audiolivros. Todos produzidos com voz humana. A gente ajuda você a trabalhar e estudar. Mas também pensa em algo para as horas vagas. Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.